o meu alisson a ordem já iniciou aí já caraca tá aí o tj em games o ted eric os de trás não dá pra O Eric, mano. Ninguém merece o Eric. Bosta. In Games, troca de lugar aí. Tá eu... Não, tá eu... Crazy... Tá eu, Crazy Allison... Como é que eu vou? Olha lá, galera. Crazy Allison, David, Zeca... O outro time tá forte, galera. Que lembra desse cavalo aqui do PS4, moleque. Nossa, que cavalo, moleque. Queira essa cavala, moleque. O outro time tá forte, galera. Que bosta de cavalo. É armas personalizadas ou do jogo? É só no mata-mata. Pistolinha? Nossa, tem uma carabina ali que tá me olhando, ó. Tem uma carabina que tá me olhando ali, ó. Tem uma 12 ali, véi. Nossa, mano. Pegaram tudo, não deixaram nada, véi. É, eu também acho. Já joguei, mano. Ah, Teddy, deixa a arma pra mim, Teddy. Olha isso, mano. Ah, velho. Caraca. O Eric Games é muito viado, cara. Vambora, 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 vambora. Nossa. Tem pouquil. Caraca. Nossa, é, Alisson. 4 mil. Quase tá bravo, galera. O ar já levou 4 já, mano. 5. O Zeca não morre, cara. Não morre. Caraca. Vai morrer agora, mano. Eu falo que ele tem morte. Nossa, é, ele pegou invisível, hein. Não, tá invisível não. Eu nasci lá atrás, só que eu... É, ele... Você tava pescando ainda pra mim, dois. Ai, tem gente aqui. O Teddy tá parado. Galera do céu. O quê? Agora tá morrendo. Não, eu matei ele, eu matei. Nossa. Ainda bem que ele morreu. Cadê, 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 cadê? Ó, ó, quem tá ali, ó. Ó, quem tá ali. Ai. Ó lá, ó lá, ó lá. Morre, desgraçado. Nossa, eu tô muito ferrado aqui, velho. Ah, não tira, moço. Dois, dois, dois. Não tira, moço. Ah, o TJ, a sua sorte aqui. A arma não tava pegando nada. Não tira, moço. Ah, só aconteceu. Errei, Crane. Crane, o quadro jogou você ali. Mano, o... Mano, o cara, tem um câmera lá em cima também, mano. Galera, esse daqui tá acirrado. Ô, não tem como pegar testosterona aqui, não. Ah, me mataram do... Ah, ali, você me matou. Alô, ali, você me matou. Alô, ali, você me matou. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Não, você tava de cover? Você tava de cover, não. Eu peguei cover, eu te matei. Então, você tava rolando, eu tava atrás do vagão, meu filho. Nossa, David. Que balinha foi essa? Ô, o Eric, ele é lixo. Ele tá bugando. Ele tá bugando, lixo. Ai, tá. Olha isso. Vai no cover e pega cover. É isso aí que eu não aguento. Eu não tava no cover, não. Pode ver na live. Nossa, mano. Olha o David só escondido. Vamos, mano. Vamos. O Eric é muito lixo. O Eric é muito lixo. O Eric é muito lixo, velho. Muito lixo. Muito lixo. Ele me deixou a entrar no ar, velho. É, tenta assim. Tem o amor de Eric? Ah, desgraçado. O Nando. Eu tentei um break inteiro nele, velho. A testosterona. Olha, de novo. Mano, o Nando não tá morrendo mesmo, não, tá? O Nando não tá morrendo. O Nando é do meu time, mano. Ó, expulsa o Nando aí, que ele usa. O Nando não tá morrendo, galera. E banhe ele do comando também. Banhe ele do comando. Eu já carreguei três, mas o Nando não tá morrendo. Duplo kill, Alisson. É isso mesmo que eu ouvi? Duplo kill. Duplo kill. Vambora, 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 vambora. Ah, Alexandre. Nossa, o Alexandre tá com o traje do Maureka, mano. É fã, é fã. Ah, mano, o Nando é do Nando, velho. Chega, velho. Morre. Nossa, o senhor. Não, esse Nando ele tá de morrer. Ele tá morrendo mesmo, Chris. É lógico que não vai falar. É lógico que não vai falar. É, Rolando. Não, banhe logo. Banhe logo. Banhe logo. Banhe logo. Manda ele. Manda ele. Manda ele aí do meio. E deixamos pra ele. Então, pra cima. Quem é, doido? O cara aí que tá falando que tá morto. Ah, moa. Não saquei, velho. Eu também não saquei. Caraca. Eu cheguei e eu limpei geral, mané. Visualinho. Negão, negão. Tamo perdendo, pessoal. Só o TJ. O TJ só me mata de resto. De resto. Limpei, mano. Vambora, vambora, vambora. Nossa, eu entrei na frente do tiro. Só me mata de resto, TJ. Cara, que é isso? Ô, Alice. Tem que matar de resto. Meu Deus. Olha aí, mano. O Nando não morre, velho. Hã? Nossa, RD. O Eric é muito lixo, mano. Pegou de lá. Ah, o Alisson, mano. O Alisson, mano. Bora, 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 time. Bora, time. Bora, bora, time. Tô avançando, tô avançando. Tô avançando. Tô avançando nada, meu irmão. O negócio é isso, mano. Ai, doido. Tem um cara aqui. Um cara aqui do meu... Ah, mano. A animação não pegou. A animação não pegou, velho. Mas eu vi. Quase que eu levo a coranhada aqui. Tô com sequência de morte, velho. Tem que tirar isso aqui. Claro, vou ficar aí. Vou botar na cara. Ó, ó. Bora, bora. Nossa, Crande. Crande tá aqui na base ainda, mano. Caraca, velho. Vai, cara. Ainda bem que morreu. Pô, time, estão de tanqueando, mano. Ai, errei o tiro. Para o que é isso aqui, mano. Isso aqui não é nem amigo, nem inimigo. É NPC. Qual é o Ted? Nossa, gente. Eu expo, mas te levei, Zeca. Quê? Eu expo, mas te levei. Tá. Toma, mano. Toma. Ô, meu Deus. Acabou a munição. Calma, Ingame. Granada. Tem dois ali. Tem o Alice. O Alice já foi. Tem o Zeca. O InGames atravessou o carro. Mano, o InGames é muito lixo. Hackerzinho de merda. Hackerzinho de merda. Nossa, mano. Pô, Thiago. Na moral. Galera, esse daqui tá difícil, mano. Tá tomando uma senha, hein? Esse daqui a gente tá desfumado. Ai, mano. Como assim, Alice? Você tava rolando, Toizão. Nossa, Crane. Deixou aparecer? Bota a cara, não. Ô, Crane, você não tava no outro mata-mata, não, né? Ô, louco. Não. Então, esse daqui tá perdendo de 8 a 3. Só te lembrando. Então, vambora. Como assim? Eu gosto de lembrar, Lá. Ah, TJ. Caraca, o que é isso? Mano, que lixo esse TJ, velho. Tava de frente agora, né? É, tava de frente, mas é muito lixo porque tá com travada na cabeça, né, parceiro? Que arraba, mano. Toma, namorada, mano. Nossa. Eu chego e já tomo na cabeça já com esses controles de travação aí. E aí, Crazy? Aí, acabou. Nossa, bonita. Aí, chegando um grande, mano. Aí, Blaine. Galera, calma aí. O Camper lá em cima tomando uma baleta. O Camper lá em cima. Tem Camper, tem Camper. Tem um Camper lá, dois, que tá até com roupa que parece de roupa de Sniper, dois. Caraca, que... Caralho, o Eric é muito filho da puta. Como assim? Tava de shield o bagulho. Oi? Nossa, TJ. Nossa, TJ. Nossa, Zeka, vagabundo, safado. Fascista. Talvez, Dilson. Pô, Zeka. Que? 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 Vai. Ah, não, velho. Nossa, todo mundo morreu aqui, velho. Vem, 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 vem. Eu precisava... Ai, 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 ai. Ela tá... Ela tá aqui, velho. Ela tá aqui, velho. Ted, você é um lixo, Ted. 100%. Caraca, eu tô mantindo... Como assim? Como assim eu não vi o Alisson do meu lado? Mano. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Caraca, eu tô com um teca de vida, mano. Help me, help me, time. Ah, velho. Ah, deixa eu ver se eu consigo trocar rapidinho. você também tava em cima eu tava lá não reclama do cara vai em cima do cara não dá para mudar não sai de lá galera dentro daqui a gente tomou um furo mano aí eu matei o lucas lucas aí morreu eu matei o luiz ai é delícia nossa mano eu me peguei velho eu só me pega dali eu conheci tá morrendo você tá morrendo caraca mano oi tá errado tá errado tá errado ele é chato pega 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 não tava lá na base dos caras aqui não pô tá querendo que aqui do meu lado aqui a outro design pelo como assim o alho você não morreu galera Nossa, eu tomei nas costas, mano Bora, bora, bora Nossa, mano Ah, e aí, tá aqui do lado Ah, só tá esperando Caraca, velho Tá 8x7 ali Só contou porque você matou primeiro Que isso, o cara tá fora Do mapa Nossa, velho O RD, dá pra ver, quando ele para de mirar E mira de novo, só pra travar na cabeça Esse lixo Mano, 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 olha isso, que coca que a gente tá tomando, velho Não, mas tá grande, pô 40 de diferença, você tá doido Caraca Bota a cara, TJ Nossa, mano Ai, 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 foguei do meu lado Vem atrás, aí agora Rápida, velho Eu não consegui virar Morreu também, bem feito, bem feito Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô, Zeca Sai daí, seu lixo Tem um cara do seu time em cima também Ah, mano, olha isso, mano Eu tô tentando luchar nos caras Tem de lixo Diminui a qualidade pra quem tiver travando, galera Nossa, mano Esses caras vão pagar, esses caras Agora esses caras vão pagar Ah, me pegou atirando em outro, velho É nóis, eu te matilo Caraca, mano Ah, meu Deus, eu vou matar o Alisson, velho Tá no chão Não, 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 não Caraca, mano TJ, lixo Ah, ei, moleque Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Caraca Agora ele fica feliz Eu e o Renato A gente tava com o papo ali, velho Agora o oito, a sete Coro, mano Vê aí, quantos que eu matei O Salve, Freninho e Silva É nóis, galera Eu ainda fiquei Eu fiquei em quarto, mano Eu fiquei em quarto lugar, velho Se for olhar ali Trinta e sete Terceiro Mano, eu acho que ganhou por três kills, galera Três kills Não, mas você morreu vinte e seis vezes Você morreu vinte e seis Ô, RD, você morreu vinte e seis vezes Caraca Eu acho que Eu botava a cara dele Dá muito tempo Não, mas o David tá de controle, né, mano Chegou a minha hora lá, RD Oi? Chegou a minha hora lá Tranquilo, tranquilo Valeu, valeu Falou em games Dá um likezinho Eu não tô conseguindo dar lá Ô, bota esse Nando Namorado